Juntos nessa maravilhosa noite na ação cervejeira, satisfação imensa em estarmos reunidos em mais um programa de degustação aqui no nosso canal BeerFox. Dr. Brown na cabeça e no coração do povo, chegando hoje com a sua Dr. Brown Soro na Veia, uma cerveja brasileira produzida pela cervejaria Dr. Brown de São Paulo, capital. Uma cerveja de alta fermentação, uma ale do estilo blonde ale, cerveja com 5,3% de teor alcoólico, devendo ser degustada a uma temperatura entre 5 e 7 graus Celsius, portanto devendo ser servida gelada. E para essa degustação, vamos contar com a nossa taça de degustação, também chamada de Taça Dublin. Bem, nação cervejeira, vamos direto e reto para a exibição da garrafa, do rótulo, da embalagem da nossa Dr. Brown Soro na Veia. Como você pode perceber aí, bem, Summer Ale, como também é conhecido esse estilo, garrafa de meio litro, 5,3% de teor alcoólico. Na cervejaria Dr. Brown, somos todos apaixonados por cerveja. Todo o processo de fabricação é cuidadosamente controlado, desde a modificação da água até a seleção dos ingredientes ideais para criar nossos sabores marcantes. Soro na Veia, cerveja extra clara, esta Summer Ale, ou dourada, é especial devido a sua complexa composição de grãos. A inclusão de aveia ao tradicional mosto de cevada traz personalidade, enquanto leves notas de limão marcam o seu sabor. De corpo leve e aroma cítrico sutil, apresenta no ápice do copo um creme denso e persistente, formando um lindo bigodinho após cada gole. Beba gelada, acompanha bem feijoadas e churrascos animados. Beba em dias quentes, de preferência em ambientes com piscina ou na praia. Soro na Veia hidrata sua alma com pura alegria. Então tá aí o recado da rapaziada da Dr. Brown, em relação a sua Blonde Ale, sua Summer Ale, Soro na Veia. Tampinha da Dr. Brown preenchendo a sua tela. Tampinha da Dr. Brown, em relação a sua cerveja, a cerveja está sendo devidamente derramada no nosso copo. Copo este que vai agora inteirinho preencher a sua tela. Bem, uma cerveja de característica visual, um amarelo turvo, né? Uma cerveja bem turva, como você pode perceber. Um amarelo opaco. Um amarelo que a gente pode definir como um amarelo opaco mesmo, né? Como você pode perceber aí no seu vídeo. De média pra baixo a formação de espuma. Uma espuma com bolhas grandes. No nariz, ela nos apresenta... Um frutado, um cítrico, frutas amarelas. Um herbal, alguma coisa também de fermento. Vamos ao paladar. Cerveja interessantíssima. Carbonatação média. Corpo de baixo pra médio. Refrescante. Realmente, ela desce... Como a gente... Como algumas pessoas falam, né? Ela desce gelando a goela. Uma bela cerveja. Cerveja realmente de alta drinkability. Leve, refrescante. Para os dias quentes, né? Mas, também acredito que você possa bebê-la em qualquer ocasião. Porque ela é uma cerveja de muito bom... De muito bom trato, realmente. E deixa na boca essa sensação de citricidade. De leve citricidade. De um frutado, né? De um herbal. Uma cerveja equilibrada. Muito boa cerveja. Uma cerveja que, se você ainda não experimentou, sugiro que o faça. Porque é uma cerveja realmente muito boa. Uma cerveja difícil de encontrar. Pelo menos aqui em Belém do Pará. Você pode encontrá-la nas boas casas do ramo. Mas, não chega a ser uma cerveja de apelo popular. Você não consegue encontrar com tanta facilidade. Garrafa aí, 500ml. Girando aí, em torno, entre 20 e 25 reais. A garrafa da Soro na Veia. Podendo até chegar a mais. Mas, uma cerveja realmente muito boa. Caso você se depare aí com a Dr. Brau Soro na Veia. Adquira, porque vale muito a pena experimentar. É uma cerveja diferente, né? Eu acho que ela tem até um pezinho. Um pouco ali numa vitibia. Só que, substituindo os ingredientes. A questão do coentro, da casca de laranja. Muito interessante. Cerveja muito interessante. Refrescante. Bela cerveja. Você vai gostar com toda certeza. Bem, meus amigos, minhas amigas. Nação Cervejeira. Para harmonizarmos com esta bela Sunder Ale. Ou com esta bela Blonde Ale. Como você preferir. Trouxemos hoje mais. Duas sugestões de música, né? E nós estamos abrindo as nossas sugestões. Com ninguém mais, ninguém menos que Pearl Jam. E uma música extraída aí do álbum Vitalogy. Do ano de 1994. Trata-se de Better Man. Grande canção. Boa música. Grande sucesso aí. Da rapaziada Duper Jam. Do álbum Vitalogy. Do ano de 1994. De 1994. Portanto, Better Man. É a nossa primeira dica. E a segunda dica de música. Certamente é uma música que vai causar reações exacerbadas. É aquela música Amia ou Deixa. Eu estou falando de Ednardo. E o clássico da música popular brasileira, Pavão Misterioso. Do álbum de mesmo nome. Na verdade, o álbum chama-se O Romance do Pavão Misterioso. Do ano de 1974. Uma música que foi tema de abertura aí de um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, né? Na realidade, o Pavão Misterioso é uma música anterior. É uma música, se não me falha a memória, de 1969 ou 68. Essa versão é do álbum O Romance do Pavão Misterioso. Do ano de 1974. Essa música foi abertura, foi tema de abertura da novela Saramandaya. Novela global. Que foi ao ar, se não me falha a memória, no ano de 1970. Se não me falha a memória. Um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. E uma música que se tornou um verdadeiro ícone dos anos 70. O Pavão Misterioso aí na voz do Ednardo. Portanto, Bear Jam com Bear Man. E o Ednardo com o seu Pavão Misterioso. São as nossas duas dicas de harmonização cultural. As nossas duas canções desse episódio. Dr. Brown, Soro na Veia. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal BeerFox. Compartilhe esses vídeos ativamente nas redes sociais. Nós vamos colocando um ponto final nesse episódio. Agradecendo a sua audiência, a sua preferência, a sua paciência. Sobretudo, desejando a todos tudo de bom. Fiquem com Deus. E estejam sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web. Canal BeerFox, cervejeiros por vocação. Grande abraço a todos. E saúde. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto